Estamos aqui fazendo a cobertura do Off-Road 2022 em Santa Maria Madalena E aqui temos um jipe que quebrou em determinado trecho aqui de dificuldade Mas já estão conseguindo tirar o jipe do percurso para que os outros possam passar Vai virando devagarinho, vai Vai virando devagarinho, vai Vai, vai Vai, vai Vai virando devagarinho, vai Tá bom, vai assim mesmo, vamos lá, pra trás Devagarinho, ó, se chegar aqui pro lado, vai era fácil Vai reto, tá bom Devagarinho, vai pra cá Vai, vai decidir o cara mesmo Devagarinho, vai Joga ali, ó Não jogue mais Alguém, alguém, alguém ali Não, não